Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esquivosa, que é, que é súbito. Esquivosa, desgraçada. Eu não gosto que fale assim comigo, entendeu? Ai, olha aqui, eu tô te dando a chance de ser bem tratada aqui dentro. Tá pagando pra você o programa. Vadia! É tuja! Você que é uma piloto. Eu tô sofrendo do mesmo jeito que o senhor está sofrendo. Calma, tia. Calma, tia. Calma, tia. Calma, tia. Todos vocês estão cegos. Ionor! Ionor! Então fala a verdade. Ai, ai, ai. Fala a verdade. Ai, Diogo. Fica quietinho. Então fala a verdade. Era isso, pano. Você quer ir? Eu não falei que eu ia te catar, pano, tá? Agora, presta atenção. Agora você vai fazer isso. Você já conseguiu o que você queria. A dona Beth desistiu de cobrar de mim. Agora vai embora. Some, desaparece. Anda, sou... Ai! Convenceu a dona Beth coisíssima nenhuma. Mas agora você vai me pagar, sua alta. O que você está em mim? Esse homem é um bandido. Eu não sei o que esse cavaleiro está fazendo aqui. Ele é um chantageista, explorador. Ai! Eu sei que você... A vontade que eu tenho é de te matar. Sacarela! Sua velha! Sua velha! Agora que eu vou te matar! Eu vou te trosser! Quero ver você me matar!